Nadia, a pergunta que está no título do nosso programa a juventude do PT vai às ruas em 2022 eu complemento como é que está planejada a participação da JPT na campanha eleitoral a gente vai às ruas como sempre de onde nunca saímos inclusive vamos sim, inclusive os meninos estão muito ansiosos para fazer essa eleição, Breno eu acho que é uma das eleições que a juventude do PT mais esperou nos últimos anos porque os meninos da minha geração não fizeram campanha para o Lula o Lula foi eleito em 2002 ele tinha 7 anos de idade então fazer uma campanha para o Lula, eleger o presidente que é a nossa grande esperança nossa grande inspiração partidária, nosso líder não só do PT, mas de toda a juventude mundial que acredita que a classe trabalhadora pode sentar na cadeira de presidência é algo que tem transtornado esses nossos meninos eles são extremamente ansiosos para ir para a rua para fazer essa eleição nós estamos nos preparando muito a gente tem dialogado muito sobre como chegar na juventude brasileira como fazer esse diálogo com as juventudes brasileiras que estão aí querendo saber inclusive de nós da juventude do PT como é que um jovem e uma jovem de 26 anos como eu que cresceu vendo a TV falar que o Lula era ladrão que o PT era uma formação de quadrilha e que a política não era interessante não era um espaço para se ocupar eles querem saber como é que eu vim parar no PT porque é que eu acredito que o Lula é a melhor opção para 2022 porque é que a gente realmente acredita que a Lava Jato foi uma farsa porque é que eu tenho certeza e movo tantos jovens na juventude do PT para que a gente consiga eleger o Lula a juventude quer entender o que foi a Lava Jato porque é que o Lula foi preso porque é que o Lula foi solto porque é que a Dilma tomou um golpe é uma juventude que tem muitas dúvidas e é trabalho da juventude do PT responder elas é trabalho da gente que está aqui todos os dias buscando se politizar buscando entender um pouco mais da política do cenário responder para essa juventude brasileira as dúvidas que eles têm é para isso que nós vamos estar na rua é para isso que a gente está se organizando mas qual a forma que vocês imaginam qual o plano de ação ou seja vocês vão criar comitês da juventude o que vocês vão fazer é isso a juventude do PT e agora não só a juventude do PT mas todas as juventudes da federação vai passar a se organizar também dentro dos espaços que nos competem na política e principalmente os espaços de juventude que a gente precisa ocupar o PT tem a missão agora de criar vários comitês de luta e a juventude é a secretaria que mais cria o comitê de luta nesse momento do PT nós e as mulheres inclusive e esses comitês podem ser online podem ser comitês populares de luta comitês populares de luta exatamente que são online podem ser presenciais também nós vamos organizar nesse espaço nós vamos organizar dentro das universidades dentro das escolas a juventude do PT tem feito agora nessa campanha do meu primeiro voto por exemplo da tiragem de título os nossos meninos principalmente no sul tem ido aos bares a galera vai no bar coloca a bandeira da juventude do PT em cima da mesa vai todo mundo com as suas bandeirinhas e as suas estrelinhas e vai passando nas mesas perguntando se a galera já tem título se o título está regularizado eles vão para as baladas eles vão para os rolês eles vão para os espaços de organização cultural da juventude se tem juventude nós estamos caindo para dentro para poder conscientizar essa galera a tirar o título ia votar no Lula quando o Lula for nosso candidato com certeza então é um trabalho de buscar a juventude onde nós sabemos que a juventude está porque é exatamente onde a gente está e fazer com que a política não seja só um diálogo de entregar um santinho e falar ali cinco minutos com aquela galera um discurso totalmente um discurso totalmente reto chato quadrado não a juventude do PT hoje vem buscando outras formas de apresentar a política da forma que a gente gosta inclusive os nossos rolês de política sempre tem música sempre tem cerveja tem a galera confritorizando a gente vai para o bar a gente vai para o cinema a gente vai para o bar não precisa dizer em público não precisa dizer em público tudo que tem porque só como funciona tudo com muita moderação de regras a gente se diverte construindo política a gente se diverte construindo esse espaço também de deliberação esse espaço de embates de debates inclusive e é isso que a gente quer levar para a juventude brasileira hoje para essa galera entender que a política é um espaço de juventude é um espaço que pode ser confortável para a juventude e que eles têm que participar desse momento eleitoral porque a juventude pode decidir o resultado das eleições nesse ano de 2022 e é nisso que a gente acredita que não é que a gente que não é acontece